Fim de tarde em Porto Alegre, nossa bela Porto Alegre, olha só a lua, a lua, a lua, a lua, a lua vem chegando E quero dizer que justamente quando a lua está empairando, dominando, é o momento da madrugada E é o momento da gente acompanhar o programa Pampa na Madrugada Então estou aqui para deixar um convite para todo mundo escutar o programa Pampa na Madrugada Na Rádio Pampa FM 97.5 Normalmente o pessoal diz assim, ah não se discute futebol, política e religião Pois é o que a gente mais discute, futebol, política e religião, todo dia A gente discute, mas no fundo a gente, no final das contas a gente se entende Então fica aqui o convite para todos, quem não conhece, escutar, conhecer o programa E participar, dando suas opiniões, enfim, o nosso Pampa na Madrugada FM 97.5 E também pelo radiopampa.com.br E assinem nosso canal do Youtube Um abraço a todos e até logo mais a madrugada Olha a lua, olha a lua